Live Mundial FMI Bem-vindos ao programa Conexão Consciência Conectando você sempre a saúde, bem-estar, consciência Eu sou Renato Galetti E eu sou Alessandra Nogueira E hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente chega para fazer terapias e assim por diante Quem você escolhe? Você sabia que 95% dos nossos clientes eles chegam porque estão escolhendo sempre o outro como pessoa principal na sua vida O outro como relacionamentos, o outro como dinheiro, o outro como a pessoa mais importante E aí eu falo mais, quais são os pais, pais, mães, aí quando a gente fala em geral Normalmente, você que se vê nessa posição, você se coloca como mais importante do que seu filho Ou seu filho é mais importante do que você E aí o que acontece? Toda vez que a gente deixa de ser a pessoa mais importante em nossa vida O que acontece, Alessandra? O que acontece, né Renato? Uma ótima tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes A quem está aí nas redes sociais, no Instagram, no Youtube, no Facebook, enfim Sempre lembrando, aproveitando aí que a Alessandra falou Aqui na Rádio Vibe Mundial, nós estamos sempre, todo domingo, às 14h30 Ao vivo pelo Youtube e pelo Instagram, Conexão Consciência também Então se você tem alguma pergunta, quer participar, igual o André e a galera fazendo aqui já no Instagram Corre aqui e vai mandando mensagem pra gente Instagram, Youtube, Conexão Consciência Manda bala, Alessandra Sim, lembrando que todos os domingos a gente sempre traz um tratamento Que é feito aqui com todas as pessoas que se conectam à nossa egrégora Então você que está aí, quer fazer perguntas Tanto pra mesa radiônica de reconexão cósmica Como pra mesa de resgate ancestral Como pra gente, né, pro Renato e pra mim Sobre qualquer situação da sua vida A gente trabalha através da radiestesia E também do nosso feeling, né Renato? O Renato, ele tem uma sensibilidade energética muito intensa Então a gente pode também já ir tendo esse diálogo entre nós e vocês Então uma ótima tarde, domingo Hoje está um dia maravilhoso E aí eu fico aqui me perguntando O que é mais importante? Você agradar as pessoas aí da sua casa Ou você agradar ao seu ser infinito Ao ser interior A alma que habita no teu corpo neste momento E o Renato começou dizendo uma coisa muito interessante, né 95% dos clientes Eu diria até mais, Renato 95% das pessoas em geral Acabam sempre fazendo o melhor para os outros E acabam esquecendo de si Quantas vezes a gente se vê, né, dando um presente melhor Pra pessoa querida, pro filho, pro cônjuge E quando é pra comprar pra gente A gente fala, ah não, eu não preciso esse mês Ou então, ah não, não vou no psicólogo Não vou no terapeuta Eu vou mandar meu filho Eu não preciso Quem precisa é meu filho Ou quem precisa é meu marido Então eu vou fazer o tratamento por ele E não obstante, Renato Tem muita gente que procura terapia Não é pra cuidar de si É perguntando Eu posso fazer uma mesa pro meu pai? Eu posso fazer uma mesa pro meu filho? Eu posso fazer um tratamento energético Pra pessoa XYZ? Só que muitas vezes as pessoas não percebem Que a mudança Inclusive de atitude De energia De vibração De sentimentos De forma de ver o mundo Não é do outro É sempre nossa É um trabalho de autodesenvolvimento É um trabalho de autoconhecimento E uma vez que você conhece Como é o teu funcionamento Como é a tua alma Como você funciona Você tem todas as ferramentas E todas as possibilidades De saber lidar com aquela situação Que você tá vivendo Sim, eu tô aproveitando A Andréia colocou aqui É encontrar o seu Eu sempre as deixo em terceiro lugar Parabéns, Andréia Oswaldo aqui sempre presente Gratidão também Galera participando aqui no Instagram E no YouTube Conexão Consciência E caso você queira anotar Nosso telefone Nosso WhatsApp É 11 940393838 Então Instagram e YouTube Conexão Consciência E o telefone WhatsApp 11 940393838 Então você percebe Você que tá nos acompanhando aqui Quando a gente fala Quem você escolhe Como seria você acordar Olhar no espelho Então uma dica pra você Que tem essa dificuldade Um exercício que eu passo Pra maioria dos meus clientes É olhar no espelho E eu vou falar pra vocês 90% dos meus clientes Eles têm dificuldade De olhar no espelho Sabe por quê? A gente quer olhar pra todo mundo A gente quer apontar o dedo Pra todo mundo Mas quando é pra olhar pra dentro Sabe o que a gente faz? Ah não Deixa pra lá Eu não consigo Olhar pra mim dói Não é legal Eu sou feio Eu sou ridículo E aí a gente sempre fica procurando O melhor dos outros E quando é pra olhar O melhor da gente O que a gente faz? Ah não Deixa pra lá Então Você que tá aqui presente hoje Aqui nas redes sociais Na rádio Em qualquer lugar do mundo Nos ouvindo Faz um exercício amanhã Quando você acordar Ou depois do programa Vai lá onde você tem O melhor espelho da sua casa Olha no fundo dos seus olhos E fala Você é a pessoa mais linda Que eu já conheci Você é um ser especial E sente Como se você estivesse Olhando pra pessoa mais especial do mundo Porque é E esse exercício Que a gente tá falando aqui na rádio Pra vocês É um presente maravilhoso Que a gente pode se dar Completando o que a gente falou Semana passada De fazer com os nossos filhos Fazer com as pessoas que a gente ama É fazer com a gente mesmo Então todo dia de manhã Você acordar Se olhar no espelho Falar coisas maravilhosas Se olhando no fundo dos seus olhos Por que no fundo dos seus olhos? Porque é olhando pra você Que você vai perceber O que que falta de repente Pra você se presentear naquele dia Então Volta a fazer a pergunta Pra você que nos ouve De qualquer lugar do mundo Aqui no Instagram No YouTube Conexão Consciência A Mayra De deixar as pessoas Ao seu redor Sem uma assistência Emocional de sua parte O que nós estamos tentando Te dizer É que muitas vezes As pessoas Elas chegam no ambiente De uma terapia Chegam no ambiente De uma conversa E eles começam a relatar As questões que acontecem Com seus pais Com seus filhos Com seus cônjuges Com seus colegas de trabalho E eles não percebem Que o tempo todo Eles estão colocando foco Nas pessoas que estão ao seu redor No governo Na sociedade Enfim E não percebem que Isso não é fora Não é do lado de fora Que nós vamos entender E tá tudo bem Se nesse momento Você só consegue falar Da briga que você teve Com a pessoa Que você gosta Se você só consegue olhar Para o que a pessoa fez Ou deixou de fazer Porque esse é um processo De mecanismo É um mecanismo Na verdade De autopreservação Quando a pessoa Ela só olha pra fora Ela só percebe O que está acontecendo Com as pessoas ao seu redor É porque talvez Talvez naquele momento Ela não consiga parar E entender o que acontece Dentro dela Porém, né Renato Não tem como A gente começar Um tratamento Você não vai no médico E fala assim Estou com dor de cabeça E ele vai receitar Uma aspirina Pro seu marido É pra você É você que foi ao médico É você que está com dor de cabeça É você que está com sintoma Então não tem como Como terapeuta Indicar uma terapia Pra fora Mas sim começando De você É claro sim Que teu ambiente Onde você vive A tua família O seu ambiente físico O seu trabalho Ele vai influenciar Em você Em como você age Mas é importante Que você comece A fazer análise Do que você está sentindo Do que você deseja Para a sua vida Do que você quer Para o teu futuro O que você quer mudar Tantas vezes a gente olha Para o espelho E fala Mas eu estou gorda Mas eu estou feia Mas eu estou assim Mas eu estou com dor E você nunca olha Para o que você pode fazer Para olhar para si E falar Ok Eu estou Nesse momento Me sentindo feia Mas eu não sou O que eu sou Quem eu sou Como eu posso melhorar isso O que eu posso fazer com isso Como eu posso mudar Essa situação E aquela famosa pergunta Do grande pensador Quem eu sou Né Alessandra Muitas vezes Quem nunca se perguntou Quem eu sou De verdade Eu falo para você Ouvinte Rádio Vibe Mundial Você que está aqui No Youtube No Instagram Conexão Consciência Você já se perguntou Quem eu sou De verdade E essa pergunta É muito interessante E sabe o que acontece Muitas vezes Quando a gente está perdido A gente vai procurar No amigo Na mãe No pai Referências E o que acontece Existe aquela grande frase Você é o espelho Das cinco pessoas Mais próximas De você Sabe por que? Normalmente Você vai escolhendo O melhor dessas pessoas E você esquece Como a Alessandra falou O seu melhor Então a nossa escolha Aqui no programa Hoje É mostrar para você O que você tem de bom Então como a Alessandra Estava falando Quantas vezes Você olhou no espelho E você falou Nossa como eu estou gorda Como eu estou gordo Mas como seria Você se olhar no espelho E falar Nossa Como que eu estou gostoso Hoje Se namorar Se permitir olhar Para você Então a Sônia Colocou aqui no Instagram Conexão Consciência É verdade Não olhamos Para dentro de nós Porque o que vemos Às vezes É o reflexo De nós Mesmos Né E aí o que acontece Então o segredo Não é só olhar Para nós Olhar de verdade Sem julgamento Só como amor Carinho Afinal Quando você está Namorando alguém Quando você está Apaixonado por alguém Eu te pergunto Como que você olha Para essa pessoa Querido ouvinte Rádio Vai Mundial Você que está aqui No Instagram No Youtube Conexão Consciência Quando você está Apaixonado por alguém Você consegue ver defeitos É aí que está Quando a gente está Apaixonado por alguém A gente não vê defeito Mas quando a gente Olha para nós mesmos A gente quer ver Um montão de defeito Porque nunca está bom Nunca é bom o suficiente Então meu convite Para você que está Nos ouvindo hoje O que que você tem De melhor O que que você escolhe De dentro de você Que pode ser O que mudaria O mundo inteiro Como seria olhar Para você Com um olhar De apaixonado E ver só as coisas Boas que você tem E é o nosso convite Hoje Eu sei que muitas vezes A gente vai no nosso Melhor amigo Na nossa mãe No nosso pai Para olhar as coisas Mas muitas vezes A gente sim Precisa de um momento Nosso Então muitas vezes A gente precisa sim Fazer uma terapia Para ver se Essa forma diferente De olhar para nós Muitas vezes A gente sim Precisa Estar com um profissional Para ele Ver de Olhar de fora Por que que acontece Muitas vezes Os nossos parentes Os nossos amigos Eles vão olhar Para o que? Porque a gente tem De pior Que lembra aquela frase Que eu já falei Algumas vezes Aqui no programa Muitas pessoas Querem te ver bem Mas não melhores Do que elas Então quando a gente Vai no nosso melhor amigo No nosso parente Ele vai falar Não, você é bom Olha, mas você precisa Tomar cuidado Com isso Ele olha Com um olhar crítico E não com um olhar Construtivo Vibe Mundial FME A rádio que muda Sua vida Vibe Mundial FME